Você está preparado para o maior curso de refrigeração comercial que você já viu? Uma montagem de alquicooler do absoluto zero, um alquicooler móvel? Nós temos uma oportunidade de ouro para você. Então eu te apresento agora o nosso curso especialista de montagem de câmara fria 1.0. Vou deixar aqui agora um trecho de uma aula de uma montagem de uma porta de vidro. Agora vamos com o parafuso, olha. Parafuso aqui. Olha, olha. Essa madeira está aqui, olha. Vamos ver se ele vai alcançar. Olha, perfeito. De cima também. Aqui, olha. O ponto que a gente marcou. Bem abestido. Olha. Perfeito. Olha os dois aqui. Ele fica... Você ficou certinho aqui, né? Ficou certinho lá. Tem que empurrar, olha. Empurra ela bem para lá. Pronto. Travada. Câmara. Olha. Você vê que ela não falta mais. Aí todos os pontos aqui a gente vai colocar um parafuso, né? Ali também, olha. Tem ali embaixo. Vamos fazer... Vamos miscarear, né? Para o parafuso pegar legalzinho. Em seguida a gente vai colocar as portas. Para colocar as portas a gente tem que tirar essa peça aqui, olha. Tirar essa peça. E se você gostou desse pequeno trecho do nosso treinamento, te convido agora a clicar em Saiba Mais e não perder a oportunidade de ouro que você tem de comprar no nosso treinamento por tempo limitado e, olha, pela metade do preço. Te espero lá. E aí